Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de história, então pegue a cochila de vocês, abram na página 146. Nós vamos fazer 146 e 147, tá? Então, aqui nós vamos ver onde estão guardadas as memórias do Brasil, tá? O lugar retratado na página anterior, que foi a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, inicialmente chamada de Real Biblioteca no Brasil. Ela foi criada em outubro de 1810, período em que a família real veio morar na cidade do Rio de Janeiro, né? Como estudamos no capítulo 2, tá? Atualmente, a Biblioteca Nacional é considerada pela Unesco uma das dez maiores bibliotecas do mundo e a maior da América Latina. Ela abriga, hoje, aproximadamente nove milhões de obras, tá bom? E aí, com o crescimento da cidade, o desenvolvimento das instituições, houve aumento de informações, de dados, documentos, obras de artes, construções, objetos produzidos pelos seres humanos, surgiu, então, a necessidade de criar locais em que se pudessem guardar e proteger todos esses elementos que contam a história da humanidade, tá bom? E aqui vocês vão resolver, tá? Resolver aqui o questionário, tá? Então, você acredita que é possível guardar tudo que o ser humano cria, criou até hoje? Você acredita que isso é possível, tá? E qual ou quais as soluções você acredita que foram tomadas para justificar a sua resposta anterior, tá? E aí, você vai dar uma lida. Essas duas perguntas aqui, elas são pessoal, tá? Que vocês vão responder de acordo com o que vocês entenderam, tá bom? Depois, na página 147, tá? Vocês vão continuar. Você conhece lugares, além das bibliotecas, que guardam e preservam objetos, documentos culturais e históricos? Se sim, quais, tá? E depois, vocês vão ver duas imagens. O Museu do Louvre, na França, tá bom? E depois, o Museu Nacional, Antigo Museu Real do Rio de Janeiro. E aí, vocês vão responder. Você já visitou um museu ou um arquivo? Sim ou não? Aí, vocês vão colocar o xizinho na resposta, tá bom? O que vocês já viram? Sim ou não? Se você já visitou, quais foram as impressões e os sentimentos que vocês tiveram, tá bom? Por exemplo, se vocês visitaram o museu, que tipo de sensação que vocês tiveram ali ao ver, né? Todos aqueles objetos guardados foram objetos que documentaram a história do Brasil, né? Nós temos vários tipos de museus. Então, assim, qual foi a sensação, se você já visitou, qual foi a sensação que você teve, tá bom? Então, façam tudo aí com bastante atenção. Se hoje é dúvida, pode chamar. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.